Então agora a gente tem Denver E Lakers Primeiro contra sétimo E também Do outro lado foi segundo contra o oitavo Ou seja, gente, tá tudo confuso nesse NBA Gente, é maravilhoso Você é muito meu animal espiritual Cara, não estou afim De fazer nada E Lebron James Papai Lebron Eu, olha Vamos falar do jogo, depois a gente dá as nossas apostas O que vai acontecer? O Lakers não vai ter a mesma vantagem De tamanho que ele teve contra o Golden State Warriors Porque aqui você tem, além do Yoke Você tem o Aaron Gordon Que provavelmente vai defender o Lebron Ele fez um ótimo trabalho Defendendo o Kevin Durant A questão é O Yoke Defendendo o Anthony Davis Não, assim O Yoke, o pessoal se engana um pouco Não, eu fiz assim de sim Não, ele Óbvio, não é um excelente defensor De um contra um, principalmente Mas ele, taticamente Ele sabe se posicionar muito bem Ele é inteligente Então ele vai defender Não vai ser assim Um passeio no parque Para o Anthony Davis Onde o Anthony Davis tem vantagem? Jogando de frente para ele Na velocidade Sim Mas aí é aquela coisa que eu falo Mas o Michael Malone Técnico do Denver Não sabe disso também? Claro Então ele vai proteger O melhor jogador do time dele Então vai tacar sempre uma ajuda Então vai ser esse joguinho de xadrez Que a gente vai ver O Jamal Murray está vindo bem também Isso Então e aí? E aí o Danny Schroeder Que vai marcar ele Só que tem um Outro lado Que o Danny Schroeder Marcando o Curry O Curry não jogava de costas Para ser O Jamal Murray joga Ele é mais Mais fortinho Mais atlético Então vão ser vários Duelos Interessantes Candle Pope Tem várias coisas Bom gente Vai ser um jogo de Vai ser uma série longa Para mim também Eu também acho Eu assim Meu coração Então olha para a câmera Da verdade Gabriela É que eu fico muito chateada Assim Eu Eu não vou abrir mão De Papai Lebron Eu vou segurar Na mão dele até o fim Então acho que vai ser Lakers Em seis Nossa Porque vai ganhar em casa Entendeu? É Como foi em todas as outras duas séries É Não acho que eles vão conseguir Ir para o jogo sete Lá em Denver e ganhar Então se ganha Tem que ser em seis É E eu já acho Gente Que Denver Vai levar em sete Mas eu não acertei nenhuma Do Lakers Então colhe em mim Então colhe em mim Porque eu estou ligada Nos rolês Se bem que o meu Braco inicial Eu tinha colocado o Denver É que assim Mas a gente vai assistindo Vai mudando O playoff DNA Demora dois meses Eu ainda acho que assim Está mais descansado É um time melhor O Denver É um time que está Focado em outras coisas Aprendeu com os erros Lá 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 Continua achando Que o Lakers É um time Que cansou Né Né gente Está aí Está no fim Do Só que assim De alguma forma Eles estão Engajados Né É Estão muito focados Sabem o que querem Sabem aonde querem chegar Então você vê que Não escapa Só o louco Do Dennis Rode Lá Que dá umas Sai da casinha Um pouquinho É então E aí Puxando o gancho Então já falamos Beleza Depois das finais A gente calma A gente vai fazer Outro programa São as finais Claro A final Não as finais São agora As finais É a final Quanto começa Dia 1 né Dia 1º De junho Então gente Tem coisa ainda Para acontecer Segura na minha mão